Minha vida é um tempo feio! Abra a cordiana! Vestindo um poncho cinzento O sol chega e nem apeia E o dia de cara feia Amanhece resmungando Um rei de muio de poeira O yuga de alvoroço Enquanto o céu ronca grosso O vento segue assoviando Com uma tropilha de nuvens Porco vendo o relampeia E o horizonte incendeia Que nem fogo nas coivaras Parece até o entreveiro De ferra, ponte a cabalo O quebra, quebra e espalo No retorço das taquaras Queira Deus que no meu mundo O sol se mostre dourado Num amor desencontrado Que até agora não veio Num redemunho de sonhos Vou vivendo por metade Na tormenta da saudade Minha vida é um tempo feio Lá no tapete do rancho Escorando a ventania O santa pé se arrepia O chino que se escavela A sangra que corre mansa E dengosa ainda canta Daqui a pouco se levanta Para abraçar a pinguela Dá pra ver pela carranca Que o tempo que se embocicla Que o tempo que se embocicla Vai deixar o pulo da quincha E o alambrado no chão A chuva que se avizinha Vai abrir trilhos da roça E vai transformar em poça O rastro da criação Queira Deus que no meu mundo O sol se mostre dourado Num amor desencontrado Que até agora não veio Num redemunho de sonhos Vou vivendo por metade Na tormenta da saudade Minha vida é um tempo feio Queira Deus que no meu mundo O sol se mostre dourado Num amor desencontrado Que até agora não veio Num redemunho de sonhos Vou vivendo por metade Na tormenta da saudade Minha vida é um tempo feio Obrigado